Música Lima Barreto tem uma biografia fundamental do Francisco de Assis Barbosa, uma biografia primorosa, que levantou dados inacreditáveis, mas no contexto em que ele escreveu, na década de 50, essa não era uma questão, não era uma preocupação. Da minha parte, eu comecei a notar que nos escritos, seja nos romances, nos contos, sobretudo nas crônicas, a questão racial era uma questão fundamental, e também na correspondência pessoal, e que marcou a existência do Lima Barreto. Tanto que ele, na sua obra, descreve os personagens a partir das cores, a partir dos tons, descreve a partir das situações de exclusão social, de situações de discriminação racial. Então, quer me parecer que o seu primeiro livro publicado, As Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, começa com essa cena traumática, ou seja, dele saindo do interior, Isaías Caminha indo para a cidade, sofrendo a discriminação. Então, me parecia que essa é uma questão do nosso tempo, mas que era uma questão presente na obra do Lima Barreto. Eu acho que o Lima era um autor que foi, de alguma maneira, pouco compreendido na sua época, tanto que demorou muito para ainda, tem demorado para ele entrar no nosso cano, de fato. Mas é um livro, é um autor fundamental para os nossos tempos. É um autor que tinha uma crítica profunda à república, à corrupção da república, às instituições republicanas. Era um autor que clamava por inclusão social. Era um autor que discutia com os feminismos e que questionava se o feminismo em vigência naquela época representava, por exemplo, as mulheres negras. Ele dizia que não. Era um autor profundamente contra a discriminação racial que acontecia nos Estados Unidos. Era um autor que fazia uma crítica muito forte à academia e era a favor dos valores e da língua falada nos subúrbios onde ele morava. Então, eu acho que é um autor de muito alento para a nossa agenda contemporânea nesse momento em que a república vive uma crise tão forte e que os nossos valores democráticos e como cidadãos estão sendo colocados tão em questão. Acho que quem passa dez anos lendo Lima Barreto perde essa questão de dizer qual é o melhor. Enfim, se a gente ficar só nos romances, porque os contos são pequenas pérolas. Eu acho que todo mundo tem que ler Cló, todo mundo tem que ler a biblioteca, o Homem que Falava Javanês, a Nova Califórnia. Isso sem esquecer que cada romance traz o seu segredo. Então, o Escrivão Isaías Caminha é uma crítica feroz ao jornalismo. Numa Yaninfa é uma crítica descarada aos políticos. Policarpo Quaresma é essa maravilha, um Don Quixote tropical que questiona a nossa patriotada, a nossa mania de celebração, sem pensar, na verdade, em que Brasil é esse, em que país é esse. Clara dos Anjos conta a realidade que ainda é presente das mulheres que são estupradas no país, sobretudo do problema das mulheres afrodescendentes, da questão da necessária, de a gente pensar nas políticas de violência que nós sofremos no Brasil até os dias de hoje. E Gonzaga de Sá é o livro mais filosófico de Lima Barreto, então, Lima Barreto quase flané, um livro Barreto que constrói uma literatura em trânsito. E Cemitério dos Vivos, a última obra, a obra que ele não concluiu, é talvez a obra que seria a mais forte em toda a literatura de Lima Barreto, porque, no fundo, ele estava ficcionalizando a sua própria vida e o impedimento maior da República, que era colocar uma parte fundamental da sua população nos manicômios. Então, enfim, pedir para escolher é impossível, mas eu devolvo com esse cardápio o farto e eu acho que a melhor coisa que os leitores podem fazer é ler tudo que vier na mão do Lima Barreto. Acho que não vale a pena escolher um, não. Não vale a pena escolher um, não.